Sai queimando pneu, o pessoal vem, filho Olha Vai lá, vai lá, filho Põe na máquina Ô louco meu, vai, 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 vai Aí Fussadores, tudo bem? Bom pessoal, é... Pra quem não me conhece, eu tenho um vídeo aí Uns vídeos onde eu faço Umas adaptações de umas motocas Coloco bateria 12 volts E coloco um PWM Pra controlar o motor, né Aí o pessoal sempre me pergunta Itamar, e se eu colocar direto Sem o PWM Ligar só a bateria 12 volts no carrinho, o que que acontece? Bom Eu achei esses vídeos que Deve fazer uns 3 anos mais ou menos Que eu gravei, tava aqui Tava olhando meu Google Fotos Aqui, apareceu, eu falei, bom Vou disponibilizar pro pessoal Então assim, vou colocar uns trechos Do bugginho andando com a bateria 12 volts E vou colocar o final Que, meu Quebrou a caixinha de relação, tá bom? Ó, já deixa aquele like lá Que fortalece Se puder se inscreva, tá? Sempre Faço umas tranqueiras E coloco aí pro Pessoal ver Fala pro pai o que você tá achando de pão De pão Tá da hora? Sim Tá correndo muito? Sim Tá acelerando? Sim Ó, vamos mostrar o turbão dele aqui, ó Ó o turbão dele aqui, ó Bateria 12 volts, ó Fala aí, filhão Tá aqui, tô mais velha Uhul Aê, moleque Ó, louco meu Pera aí, pera aí Parou Vamos virar Para, para Para, Eduardo Para Para, Eduardo Para, para Filho da mãe Oi Vai não Por lá Pra onde você veio Vai Pra lá Tá acontecendo aí, filho Jeep não quer andar? O que acontece quando você acelera? Ih, filho Isso aí você vai saber, viu Pera aí Eita, nós Sabe o que aconteceu aí? Estourou seu diferencial, velho Esse aí só dá pra arrumar em casa, filho Vai demorar Foi muito Motor muito forte pro câmbio, filho Ai, meu Deus Chegando em casa a gente arruma, tá? Mas deu pra curtir um pouco a brincadeira? Gostou? Do Jeep? Olha pra mim Olha o pessoal do YouTube Ah, então não vou arrumar não Tira o dedo da boca, filho Que é feio Gostou? Então fala pro pessoal Dá joinha e compartilhar Fala Fala Dá joinha Compartilha Que eu fiquei a pé Fala Dá joinha Eu fiquei a pé Fala Eu fiquei a pé Eita, nós